Balões trazem alegria para festas e comemorações. Eles são símbolos de celebração, felicidade e momentos especiais. Desde festas de aniversário até casamentos, os balões sempre marcam presença, enchendo o ambiente de cor e vida. Eles adicionam um toque de cor e fantasia a qualquer ocasião. Seja um evento formal ou uma reunião casual, os balões têm o poder de transformar o espaço, criando uma atmosfera mágica e festiva. Mas aprender a amarrar um balão pode ser complicado. Muitas pessoas enfrentam dificuldades na primeira tentativa. As mãos podem ficar escorregadias e o balão pode escapar, causando frustração. Mas não se preocupe, fica mais fácil com a prática. Com o tempo, você desenvolverá a habilidade e a confiança necessárias para amarrar balões com facilidade. Cada tentativa é um passo em direção à perfeição. Com um pouco de paciência e a técnica certa, você estará amarrando balões como um profissional rapidinho. Profissionais de decoração de balões fazem parecer fácil, mas todos começaram do mesmo jeito, com prática e perseverança. Neste guia, vamos dividir o processo em etapas simples, tornando a amarração de balões uma moleza. Vamos começar. Primeiro, escolha o balão certo e encha-o até o tamanho desejado. Em seguida, segure a abertura do balão firmemente entre os dedos. Agora faça um laço e passe a ponta do balão pelo laço. Puxe com cuidado para apertar o nó. Com essas etapas simples, você estará pronto para criar decorações incríveis. Antes de mergulharmos nas etapas, vamos nos familiarizar com as partes de um balão. Entender essas partes tornará o processo de amarração muito mais claro. A parte principal do balão, onde você coloca o ar, é chamada de corpo. A parte estreita na abertura é o gargalo. Por fim, a pontinha do gargalo, onde você segura para encher, é o bico. Conhecer essas partes ajudará você a seguir as instruções com facilidade. Agora que você conhece as partes de um balão, vamos encher um. Encher um balão pode parecer uma tarefa simples, mas há algumas dicas e truques que podem ajudar a garantir que ele fique perfeito para qualquer ocasião. Primeiro, aperte o bico entre o polegar e o indicador. Isso ajuda a manter o controle enquanto você começa a inflar. Em seguida, sopre o ar no balão pelo bico. Certifique-se de soprar de forma constante e uniforme para evitar que o balão se encha de forma irregular. À medida que você sopra, o corpo do balão irá inflar. Você verá o balão começar a tomar forma e crescer em tamanho. Cuidado para não encher o balão demais. Se você colocar muito ar, o balão pode estourar, o que pode ser perigoso e frustrante. Você quer que ele fique firme, mas não muito esticado. Um balão muito esticado está mais propenso a estourar com o menor toque ou movimento. Uma boa regra é parar de encher quando o corpo do balão estiver principalmente redondo, com um pouco do gargalo ainda vazio. Isso garante que o balão tenha espaço para se expandir um pouco mais se necessário, sem o risco de estourar. Depois de atingir o tamanho desejado, é hora de amarrar o balão. Segure o bico firmemente e dê um nó para evitar que o ar escape. Isso pode exigir um pouco de prática, mas com o tempo, você ficará mais habilidoso. Agora que você tem seu balão perfeitamente inflado e amarrado, você pode usá-lo para decorar sua festa ou evento. Balões são ótimos para adicionar um toque festivo e alegre a qualquer ambiente. Lembre-se, balões vêm em várias cores, formas e tamanhos. Escolha aqueles que melhor se adequam ao tema da sua festa ou ao seu gosto pessoal. Com um pouco de criatividade, você pode criar arranjos incríveis e impressionar seus convidados. Experimente diferentes técnicas de arranjo, como arcos de balões ou buquês de balões. Essas técnicas podem transformar qualquer espaço em um ambiente festivo e acolhedor. Aproveite a diversão e a alegria que os balões trazem para a sua celebração. Com essas dicas, você estará pronto para encher balões como um profissional e garantir que sua festa seja um sucesso. Seção 4. Dominando a pegada Segurando seu balão com firmeza Nesta sessão, vamos explorar a importância de segurar seu balão corretamente e como isso pode fazer toda a diferença na preparação para sua festa. Assim que seu balão estiver cheio, é hora de dominar a pegada. Encher o balão é apenas o primeiro passo. A maneira como você o segura pode determinar o sucesso de todo o processo. Isso é crucial para um nó bem sucedido. Um nó bem feito garante que o balão permaneça inflado durante toda a festa, evitando surpresas desagradáveis. Segure o balão cheio logo abaixo do bico com a sua mão dominante. Esta posição permite um controle melhor e evita que o balão escape enquanto você trabalha com ele. Seu polegar e indicador devem estar apertando o gargalo com firmeza para evitar que o ar escape. A pressão aplicada deve ser suficiente para manter o ar dentro, mas não tão forte a ponto de danificar o balão. Pratique segurar o balão com segurança, pois isso tornará as próximas etapas muito mais fáceis. A prática leva à perfeição, e com o tempo, você se tornará mais confiante e eficiente na preparação dos balões para qualquer evento. Experimente diferentes formas de segurar o balão para encontrar a que melhor se adapta a você. Cada pessoa pode ter uma técnica ligeiramente diferente, e encontrar a sua pode facilitar muito o processo. Uma vez que você tenha dominado a pegada, amarrar o nó e organizar os balões, se tornará uma tarefa simples e prazerosa. Com prática e paciência, você estará pronto para criar decorações incríveis para qualquer ocasião. Seção 5 A arte de esticar Preparando o gargalo Com uma pegada firme no seu balão, é hora de esticar o gargalo. Use a outra mão para puxar delicadamente o gargalo do balão para baixo. Essa ação de esticar cria mais flexibilidade no gargalo, tornando mais fácil dar um nó. Mas não estique muito forte. Você não vai querer correr o risco de estourar o balão. Seção 6 A apertada Criando a base para o seu nó Agora vem um passo crucial. A apertada Junte o indicador e o dedo médio, formando um V. Posicione este V logo acima do gargalo esticado do balão. Este ponto de aperto servirá como base para o seu nó. Se você gostou deste vídeo, já sabe, né? Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Fui! 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 Obrigado.